Essa é a seleção, essa é a seleção, Antônio, Ademário, Paulo Gavaza, Marcelino, Juruna, embaixo sentado, Jaime, Carlos Roberto, Beto e Carlos Raimundo. Mais no centro, Rafael, Chamusca, Duca, embaixo, Elias, Elias, Bebel e o velho conhecido Noé. Esse é o time de Carlos, esse é o time conhecido de São João do Piauí, aquele que se joga de chuteira de pico de aço. É o erro de vocês! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, sim.